Estamos aqui agora de Parasauro pequenininho, olha só, estamos com a nossa família aqui atrás. Estão de boa ali procurando alimento pra gente. Aliás, tem comida aqui dentro? Deixa eu ver. Peraí. Não, não tem comida. Nossos pais não colocaram nada de comida. Se bem que eu nem posso mais comer, porque eu já sou juvenil aqui. Já se passou algum tempinho desde quando eu nasci, então esta área aqui está completamente explorada por mim. Eu estou pensando em, depois que crescer um pouquinho mais, ou até a nossa família se decidir, seguir reto aqui e explorar esta imensidão. Mas por enquanto, vamos ficar por aqui mesmo brincando pra lá e pra cá. Nós temos um lago gigantesco aqui embaixo, como vocês podem ver. Aqui em cima também tem algumas plantas que a gente pode se alimentar. Mais pra cá, aliás. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui muito legal pra vocês, que é essa cachoeira ali caindo. Olha só que da hora. Nossa, que lugar bonito. Eu não sei aqui quem é que construiu. Deve ter sido os alienígenas, provavelmente. Ou os humanos, né? Não sei. Olha só, sua família está ali se divertindo. Olha, todo mundo bem. Ih, eu não posso cair aqui, porque eu lembrei que se eu cair, a gente se quebra todo. É muito alto. Deixa eu voltar. Não vamos se afastar muito dos nossos pais, porque embora, na verdade, eu não tenha escutado nada, também a gente não viu nada, já faz um tempão, o silêncio aqui paira no ar. Se bem que o silêncio, como eu sempre falo, né? É porque o dinossauro ali, o carnívoro, está agachado, bisbilhotando, olhando. Mas pelo que parece, está de boa aqui, ó. Nada nos atacou faz um tempão. Então, a gente teve uma vida bem próspera e feliz. Ó, o nosso pai correu para lá. Ih, será que tem comida lá? E aí, irmãozinho, beleza? Tranquilo? Certamente que sim. Ih, ela está gritando ali. O que foi? O que foi, mãe? O que foi? Ué? Será que estão chamando a gente? Sei lá, né? Tá, é para ficar perto, pelo que eu entendi. Vai ficar junto, eu sei, relaxa. Estou aqui pertinho. Aí, ó, tudo é boa agora. Olha o irmãozinho me seguindo aqui também. Beleza, já se passou algum tempo, então a gente está aqui já totalmente recuperado. Nossa fome, nossa sede estão 100%. Eu descobri que daqui a pouquinho a gente vai começar a migrar, então já vamos nos preparar aqui. Olha só o nosso irmão, já está crescidinho também. Só que, claro, não está adulto ainda. Vou dar um grito aqui para ele se levantar. Vamos ver, se levanta aí, rapá. Quer ficar deitado aí, ô preguiçoso? É claro. Levanta. Aí, ó, isso aí. Olha o tamanho dele, ó. Bem maior que eu, claro, né? Porque é o nosso irmão mais velho, mas... Opa! Vai começar aqui? Vamos lá então, né? Bora! Vamos migrar. Já destruíram o Ninho ali? Acredito que sim. Vamos continuar, então. Bom, vou seguir aqui o nosso pai, o Alfa, o líder, o mestre. Seguindo aqui. Eu acho que era bom, na verdade, a gente ficar, porque, tipo, não teve nenhum carnívoro, nenhum ataque aqui, então... É, mas se bem que a comida nela acaba, então a gente tem que sair mesmo, tá certo? Tem que explorar mais mundos. Que nem eu falei antes, a gente ia migrar uma hora ou outra. Então que seja agora. Estamos preparados. Bora! Também vai que a gente encontre aí um grupo maior de para, né? Pode ser, né? Pode ser. Vamos lá. Tá aqui a nossa fêmea, ali vindo, nossa mãe. Beleza, tá todo mundo aqui. Vamos seguir reto. Eu só não sei pra onde ir, né? Vou deixar aqui o nosso pai nos guiar. Enquanto isso, a gente fica perto dele aqui também. Pegando proteção. Não que tenha muita também, porque o para não é tão forte. Mas o mínimo possível. Calma, tô indo, tô indo. Duas horas depois. Agora que eu percebi que eu tô ficando com bastante fome e sede, a gente nem andou tanto assim. Na real, a gente não andou quase nada ainda. Mas eu já tô ficando com sede. Bom, acho que aqui do lado tem água, até porque o nosso pai aqui utilizou o faro, então ele sabe muito bem pra onde tá levando a gente. Eu espero que sim, pelo menos. Ó, nossa mãe tá gritando aqui, ó. Relaxa. Estamos... Estamos indo bem, tá indo bem. Tô com medo, porque tipo assim, ó. É uma grama muito alta. Pode ter qualquer coisa por aqui. Ainda mais essa galera fazendo barulho. Vou ameaçar agora. Se é pra fazer barulho, eu vou fazer barulho direito, então. Vai ter um grito aqui já. Ainda bem que o grito do filhote não é tão alto, então dificilmente um carnívoro vai conseguir ouvir a gente. Mas já dos adultos, vocês sabem como é que é. Eita, acho que é pra cá mesmo. Ainda tem um lago ali, ó. Tô vendo já uma abertura pra direita. De repente a gente encontra algo ali. Muito bom. Só que depois da gente tomar água, a gente vai precisar se alimentar. Porque eu já tô ficando na metade. Tô ficando magrinho já. Vou sumir daqui a pouco. Tá, bora por aqui. Vamos lá. Andei, pai. Bora. Ih, já tá correndo. Bora, 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 bora. Vou correr. É ali, ó. Bem ali na frente. Vamos por aqui. Eu tenho que ir em lugar aberto pra eu poder enxergar, porque senão depois fica difícil caso aconteça alguma coisa. Não! Ah! Me acertou! Corre, 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 corre. Eu nem vi o que que era. Nossa, deixa eu ficar escondido aqui no meio do mato. Volta atrás de mim. Ah! Socorro! 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 Ele tentou me pegar, velho. Vou deitar aqui. Vamos ficar deitado recuperando. Tá, ele tá. Ih, ele tá indo atrás do outro irmão, velho. O pior é que eu nem posso fazer nada. Deixa eu correr aqui pra cima. Ficar escondido. Aqui, ó. Beleza. Pronto. Tô bem escondido agora. Eles estão indo atrás, ó. Consegui expulsar, eu acho. Ah, é um ceratossauro. Hum. Ceratossauro. Ainda bem que não é tão forte. Olha só ali. Eu tô correndo atrás dele. Opa. Oh! Deu a cabeçada nele. Eu vi que ele tava vindo pra cima de mim. Vamos deitar aqui de novo. Pronto. Escondidinho. O mato, tipo... Ele é um problema pra nós também. Pra não poder enxergar e tal. É difícil, na verdade. Mas também é bom. Porque, tipo, a gente consegue se esconder. Ele nem viu a gente ali. Será que pegaram ele, aliás? Ah, não. Não pegaram não. Tá ali, ó. Tá ali ainda. Ai, tá todo mundo atrás dele. Até o nosso irmão agora. Tá bom, tá bom. E é um... E é um ceratossauro adulto. Então o dano dele é cabuloso mesmo. Mais ou menos. Ó, eu já tô com um aqui de sangramento e também... Tela quase dois. Ó, tão dando umas cabeçadas nele ali. Ih, rapá. Conseguiu morder. Tem que eliminar logo. Eliminar logo. Aí, ó. Deram uma cabeçada nele. Boa, vai conseguir. Isso, afastar. Isso, isso. Bate nele, bate nele, bate nele. Boa, pega, pega, pega. Ele tá bem machucado agora. Agora vai todo mundo atrás dele. Vai, vai, vai. Pode ir. Vamos lá, vamos lá. Aê! Conseguiram eliminar aqui. E ele. Isso, aê. Deixa eu deitar porque eu não posso ficar correndo assim. Ah, se bem que agora acabou o sugramento. Aí, ó. Muito bom. Perfeito. Aí, ó. Nossa família dá pesada, galera. Respeita. Mano, tu é um guerreiro. Eu falei que... A nossa família aqui é sinistra. Capaz nem tinha falado isso. Não quer muita também porque o para não é tão forte. Você subestima meu poder. Beleza, então. Vamos deitar e descansar um pouquinho. Pelo menos recuperar e esperar os outros sararem do sangramento. Estamos continuando, então, a nossa viagem. O nosso irmãozinho aqui já se curou mais ou menos, na real. Só passou o sangramento mesmo. Ele tá machucado ainda. Eu também tô machucado, mas já tá passando mais rapidamente. Até porque eu sou filhote e eu me curo mais rápido. Olha só. Aqui o nosso pai tá na linha de frente ainda. Sempre de prontidão. Deixamos aquele ceratossauro pra trás. Até porque a gente não é carnívoro. A gente é herbívoro. Até porque a gente não se alimenta de carne. Opa. Ameaça aqui. Opa, ameaça. Nossa mãe correu aqui sinistramente. Olha o Rexinho. É aqui mesmo, velho. Rex mesmo. Só vi uma silhueta ali. Deu pra identificar fácil. Rexão, velho. Não é nem Rexinho. É Rexão. Ele tá passando tranquilo. Não quer nada com nada. É, deve tá com a barriga cheia já também. E aí, chegamos então finalmente no nosso lago. Olha só. Aqui na frente. Bem grande até. Tem aquela montanha ali que eu conheço bem. Bom, a gente pode ir lá explorar um pouco mais depois. Mas infelizmente a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que você gostasse, divertido. Foi até que uma migração bem legalzinha. A gente deu de cara ali com o ceratossauro. E agora no final com o T-Rex. Foi bem legal. Ali nossa família tomando água de boa. Só tem que procurar comida que eu não sei onde tem aqui. Mas bom, é isso então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreve no canal caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais e tchau. O que foi? Nosso irmãozinho aqui. Vou mostrar uma dança para ele. Toma essa dança. Se você não dança. Clube Mix de Valença. O que é isso? Tchau.